Bom dia! Hoje eu vim trazer uma dica super fácil, super prática e super deliciosa. Olha isso aqui, gente. Requeijão. Mas esse requeijão aqui é do kefir. E então, você quer aprender como fazer? Vem comigo! E para fazermos o nosso requeijão, é muito simples, gente. É parecido com... quer dizer, é igual como se eu estivesse fazendo um iogurte grego. Eu também utilizei um bom papel, filtro de papel, pra estar colocando aqui. Aqui é o nosso iogurte que eu retirei do kefir. O kefir já está lá separado, já renovei ele. E aqui é só o iogurte puro. Eu vou jogar o nosso iogurte puro do kefir aqui, nesse filtro de papel. E vou deixar ele separar do soro. Vou deixar ele aqui por 12 a 13 horas. Então, depois de 12 a 13 horas, eu vou voltar com ele aqui. E aí vai estar separado o nosso produto aqui em cima. E aqui embaixo, o soro. Ó, agora já começou a pingar, a separar o soro. Olha, então, vendo? E agora a gente vai tampar, pra que não caia nenhuma mosca, nenhum bichinho, não caia nada aqui. E vou levar à geladeira. Tampar aqui, colocar um elástico. E vai à geladeira. Então, daqui a 12 a 13 horas, eu volto pra gente continuar o processo. Só que dessa vez, nós vamos estar fazendo um requeijão, tá bom? E continuando, depois de deixarmos o nosso iogurte dessorar durante mais de 13 horas. O soro, gente, a maior parte eu já tirei. Só tem esse golinho aqui, tá vendo? Que eu tirei pra fazer Yakult. Que eu já mostrei pra vocês como faz. Tem aí no vídeo. Mas eu também vou deixar na descrição do vídeo como fazer o Yakult, tá bom? E aqui, o que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que a gente fez quando nós fizemos também o iogurte grego. Vamos retirar, olhem como é que ficou. O iogurte que ficou aqui dentro. É o iogurte puro. Aqui, como o meu papel é um papel bom, que não rasga à toa, Eu vou virar ele aqui dentro do meu potinho e vou retirando aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai caindo aqui dentro da minha tapóiazinha, ó. Só isso da parte de cima que eu vou retirar. Viram? Por que que eu falo que tem que ser um papel bom? Um filtro de papel bom? Porque esse não rasga. Eu posso virar ele que ele não rasga. Então, depois de termos tirado todo o nosso... Essa substância que a gente tirou do iogurte, que ficou bem grossinha, Nós, ao invés de colocarmos fruta, como nós fizemos no iogurte grego, Nós vamos colocar sal. E se vocês quiserem, além do sal, vocês podem colocar ervas finas, né? Tem gente que gosta de requeijão com ervas finas. Mas eu não gosto. Então, eu vou colocar apenas sal. Aqui é uma colher daquelas bem pequenininhas. Eu vou colocar aqui. Eu acho que nem vou colocar cheio. Vou colocar um pouquinho. E agora a gente mexe. Mexe. E depois de mexer bem, achar que você misturou bastante, Você prova pra ver se ficou do sabor que você gosta. Se achou que ficou com pouco sal, você coloca mais. É sempre bom colocar menos, né, gente? Porque se achar que tá pouco, a gente acrescenta. Tirar a sal é que a gente não vai conseguir. Então aí, a gente mexeu. Vou provar pra ver se tá bom sal. Pra mim, merece, mas eu não vou pensar. Vamos mexer mais. E olha a textura que fica, gente. Olha. Qual requeijão mesmo, olha. Olha isso. Agora ficou bom sal. Agora nós vamos provar o nosso biscoitinho. E agora, como eu sempre digo, é a hora melhor do vídeo. É a hora de saborearmos a nossa receita. E aqui tá o nosso requeijão. E agora a gente vai provar pra ver se tá bom. Delicioso, gente. Sinceramente, eu acho melhor do que o do mercado. Muito bom. Muito natural. E muito saudável. Tem coisa melhor? Então, beijos. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.